Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí situações filmadas que são inacreditáveis e que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. Como no caso do que foi filmado no chão desse aeroporto, ou com o que aconteceu com essas mulheres que nós veremos agora. E hoje eu convido você para uma nova rodada dos vídeos mais absurdos, misteriosos e até assustadores já capturados por câmeras. Que andam dando um nó na cabeça de muita gente por aí. E fica comigo até o final pra não perder nenhum desses casos que você precisa conhecer. Incluindo um negócio filmado aqui no Brasil, que é de gelar a espinha de qualquer um, você vai ver só. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quem passava por esse aeroporto em Miami, nos Estados Unidos, acabou se deparando com uma situação no mínimo muito estranha. Enquanto caminhavam pelo saguão, as pessoas que aguardavam seus voos foram surpreendidas por uma espécie de substância verde espalhada por boa parte do chão. O que além de causar um espanto inicial em todo mundo, ainda deixou muita gente com medo de ser algo contaminante. Enquanto isso, na internet, vários comentários surgiram apavorados com esse vídeo pelo mesmo motivo. Acreditando fortemente que poderia se tratar de alguma substância tóxica ou que pudesse dar origem a alguma doença. E por causa dessa repercussão toda do vídeo, que acabou criando até um certo pânico nas pessoas. Uma agência de aviação norte-americana veio a público explicando que essa coisa verde espalhada pelo chão é, na verdade, um corante utilizado para detectar vazamentos. No caso do que vemos no vídeo, esse corante teria sido adicionado aos tanques de água para ajudar a detectar todos os pontos de vazamento de água no saguão do aeroporto. Mas mesmo com essa explicação, muita gente ainda ficou com o pé atrás, achando que essa história aí foi só um cala-boca mesmo, e que a verdade sobre essa coisa verde pode ser bem mais preocupante. Mas e você, o que acha? Somente um corante ou acredita em alguma outra explicação? Por favor, compartilha sua opinião com a gente aqui nos comentários. Se você sabe ou se faz alguma ideia do que possa ser essa coisa, também conta pra gente aqui, beleza? Quando surge alguém dizendo-o ter superpoderes, geralmente se trata de algum ilusionista, mas não no caso desse homem, que garante ser um poderoso bruxo com o dom de manipular a Terra. Esse homem se identifica como Michel Hernandes, e conta que desde muito novo sentia o homem uma ligação incomum com a Terra. Tanto que ainda na sua infância, teria, segundo ele, começado a mover pequenas porções de areia usando apenas o poder da sua mente. Ainda de acordo com a história contada pelo próprio Michel, ao longo do tempo ele foi praticando e estudando sobre a sua capacidade, e consequentemente ficando cada vez mais poderoso graças a toda essa dedicação. O que o teria levado à capacidade impressionante e inacreditável de levantar essa naca gigantesca de Terra do chão. O cara levanta um bloco inteiro, como se fosse nascido no próprio reino da Terra do Avatar. Apesar da demonstração dada pelo suposto bruxo ser incrível, pelo que parece o ceticismo tomou conta das pessoas nos comentários, e a grande maioria sugeriu que o que estamos vendo não passa de um truque montado com algum aparelho enterrado que está levantando a Terra. Mas ainda assim, o homem não deu pra trás, e segue batendo o pé dizendo que seu vídeo e seus poderes são legítimos. E garante que em breve vai divulgar novas provas disso. E ele divulgando lá, eu trago pra vocês aqui, combinado? Vamos ver até onde que essa história aí vai. Enquanto voltava pra casa na calada da noite, o autor dessa filmagem se deparou com uma criatura capirótica bem em cima desse tronco de árvore. Dá uma olhada só. De acordo com a história, o vídeo foi registrado em Rodeadouro, em Pernambuco, e mostra essa criatura agarrada no alto da árvore, parecendo um filhote de Dolby do Harry Potter com o Sméagol do Senhor dos Anéis. E seja lá o que for essa coisa, essas imagens foram suficientes pra deixar muita gente assustada, principalmente os moradores da cidade. E na tentativa de descobrir a identidade dessa criatura, várias teorias surgiram nos comentários. Desde quem acha que é só um bode, até quem acredita que se trata do próprio sete peles em pessoa. Só que a suposta explicação mais comentada não foi nem uma coisa e nem outra. E sim, uma enxurrada de pessoas que acreditam que o que estamos vendo seja a Cumadre Fulosinha. A Cumadre Fulosinha é uma figura do folclore nordestino brasileiro, especialmente popular nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ela é uma entidade ligada às florestas, conhecida por proteger a natureza e ajudar aqueles que a respeitam, enquanto prega peças e castiga quem causa danos ao meio ambiente. A descrição mais comum da Cumadre Fulosinha é a de uma mulher pequena com longos cabelos escuros e enfeitados com flores, mas também já foi descrita como uma criatura mais animalesca quando está com raiva, o que, por sinal, foi o que levou algumas pessoas a associarem esse vídeo com a lenda. De acordo com o folclore, essa criatura seria frequentemente vista nas matas, o local onde vive e onde seus poderes mágicos seriam mais fortes. Entre as suas habilidades estão a capacidade de se transformar em animais e de desaparecer e reaparecer em diferentes lugares. A Cumadre Fulosinha também é famosa por proteger os animais e a vegetação das florestas, punindo aqueles que tentam caçar, derrubar árvores ou causar qualquer tipo de dano ao meio ambiente. Esse ser ainda teria o poder de fazer as pessoas se perderem na mata, fazer barulhos assustadores e até mesmo provocar enjoos e desorientação nas suas vítimas. No entanto, para aqueles que mostram respeito e cuidam da natureza, a Cumadre Fulosinha age como uma protetora. Para agradá-la, é comum que os moradores das áreas rurais deixem pequenos presentes nas entradas das florestas, como fumo, frutas e flores. E esses agrados seriam uma forma de pedir a proteção dela e de demonstrar respeito pelos espíritos da mata também. E exatamente por ser uma lenda tão difundida na região, foi impossível para muitas pessoas não associarem a criatura desse vídeo com a figura mitológica conhecida como Cumadre Fulosinha. E agora eu te pergunto, você já conhecia essa lenda? E acredita que possa haver algum fundo de verdade nessa história? O que pode ser esse bicho na árvore? Por favor, se você tiver alguma ideia, compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários. E antes de partir para a nossa próxima filmagem de hoje, que mostra um caso bizarro que aconteceu com duas mulheres dentro de um estúdio de tatuagem, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like mar ou outro aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui, beleza? Muito obrigado e vamos em frente. Quando instalou uma câmera de segurança no seu estúdio de tatuagem, essa mulher esperava que essa câmera pudesse filmar de tudo, menos o que aconteceu durante essa sessão. De repente, sem nenhuma razão aparente, a mesinha onde está o equipamento da tatuadora se move dando um baita susto na mulher e chega até a se afastar com medo. Até esse momento só a tatuadora havia percebido que tinha alguma coisa de errado rolando por ali, tanto que a cliente chega a perguntar o que é que está acontecendo, por que é que ela se assustou, mas logo logo aconteceria um outro evento tão misterioso quanto, que assustaria logo as duas de uma vez só. Dessa vez, o que se move é uma cadeira do outro lado da sala, e dessa vez as duas mulheres viram o que aconteceu, tanto que ambas saíram correndo na mesma hora sem nem olhar pra trás. Assim que essa história foi compartilhada na página do Facebook do estúdio, muita gente comentou cogitando a ideia assustadora do local ser assombrado. Uma possibilidade que é ainda mais assustadora pelo fato do estúdio ficar dentro da casa da tatuadora, ou seja, seja lá o que for que está acontecendo ali, ela e toda a sua família vão ter que continuar convivendo com isso debaixo do seu próprio teto. Agora me diz, você teria coragem de fazer uma tatuagem dentro de um estúdio mal assombrado? Me conta aqui nos comentários, e me diz também o que é que você tatuaria num lugar desses. E agora eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e que estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.